Fala rapaziada, eu de volta aqui com mais um review, e hoje a gente vai falar aqui do QCK Heavy, um dos pads que a gente pode dizer que é um dos melhores para a gente comprar atualmente no Brasil. Além do mais, a gente pode até dizer que ele é um mousepad clássico, é um dos mais usados no meio competitivo, foi um dos mais vendidos, é ainda bastante utilizado por jogadores profissionais de alto nível, e ao meu ver, é basicamente um mousepad clássico no cenário competitivo de FPS. E no caso, eu comprei o meu no Kabum, o link vai estar na descrição. A experiência de um box desse mousepad aqui é bem simples, ele vem enrolado dentro da caixa, as medidas do que eu comprei aqui é de 45 por 40, com 6 milímetros de espessura, e por isso que ele leva o nome Heavy, um mousepad mais pesado, e ele tem um tecido macio, suave, tem esse logo aqui no lado esquerdo, que tem relevo, então vai ser uma área ruim para passar o mouse por cima, caso você use a extremidade aqui, então acaba sendo incômodo, o mouse vai dar uma enroscada. No caso do Heavy, ele não tem borda costurada, caso você queira com borda, existe o QCK Edge, que vai ser um pouco mais fino, mas ele vai ter borda costurada. A base dele é emborrachada e personalizada aqui com a marca da SteelSeries, e teve uma aderência muito boa aqui na minha mesa, e acredito que toda mesa vai ter uma aderência muito boa, porque além do pad bem pesado, ele não vai se movimentar com facilidade, ele também tem uma borracha que gruda bastante, então eu acredito que a maioria das mesas não vai ter problema. Agora, na questão da performance, ele é um pad bem consistente, a velocidade dele é mediana, tem um stop em power bom, e também tem um micro ajuste bom, e ao meu ver, com essas características, é um pad bastante indicado para quem joga CSGO e Valorant, que não é à toa que jogadores profissionais desses dois jogos acabam utilizando bastante esse pad aqui. A gente tem o caso do Fer, que usou por muito tempo, e se não me engano ainda usa, é um jogador mais do que conceituado no cenário competitivo de CS, a galera da FaZe também usa, embora eles são patrocinados pela SteelSeries, e no Valorant tem uma galera que usa também, eu não sei todo mundo, mas que me vem de cabeça aqui, o MWZera, que é um jogador bem conceituado, e bom, não que isso quer dizer que você vai comprar esse mousepad e você vai jogar igual um jogador profissional, você vai ter o mesmo desempenho. Eu acho que cada jogador, cada pessoa tem as suas características, aquilo que gosta, mas aqui é basicamente para ilustrar que é um pad que se você for jogar em alto nível competitivo, vai atender, mas você tem que se atentar se você gosta das características que ele fornece. Agora falando de alguns detalhes mais técnicos, que algumas pessoas gostam de saber, ele é um mousepad que muito provavelmente vai ser afetado pela umidade, não é o tipo de problema que eu sofra aqui onde eu moro, mas pela característica que ele tem e pelo que eu ouço dizer, ele vai ser sim afetado pela umidade. É o tipo que o mousepad que deve sujar com certa facilidade, dependendo do uso e de cuidado que cada um tem, no meu caso aqui estou usando há um mês e não senti nenhuma diferença, não está sujando, mas tem gente que transpira muito o braço, tem gente que tem uma casa muito poeirada, essas coisas, e acaba absorvendo, é um tecido, ele não tem revestimento nem nada, então acaba que esse tipo de superfície aqui, seja para qualquer tipo de mousepad que tenha essa característica aqui, acaba absorvendo essas impurezas. Então vai do uso de cada um, vai do cuidado de cada um com o mousepad, mas ele pode ser lavado, caso você note que ele está inconsistente, está muito sujo, você pode lavar ele. E assim, resumidamente, como eu falei no começo do vídeo, é um pad clássico, eu recomendo sem sombra de dúvidas, mas você tem que gostar da característica que ele tem, que é um pad bem mediano, não está puxando para o speed, não está puxando para o control. E o preço que ele é cobrado, pelo menos o preço que eu monitorei nesse tempo que ele estava aqui no mercado, agora está esgotado, mas provavelmente deve voltar ao estoque em breve, que era de R$190, R$180, até R$210, R$220. Eu acabei até pagando um pouquinho mais caro, eu paguei R$230 mais frete, mas eu acho que na faixa de R$200, para quem curte esse estilo aqui, acaba sendo uma das melhores opções que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Você vai comprar, vai receber no máximo uma semana, você não vai precisar importar, não tem risco de ser taxado nem nada, embora nem importar um mousepad que seja ali da China, um X-raypad, é bem difícil de ocorrer, mas para quem quer a comodidade, eu acho que acaba sendo uma das melhores opções para comprar aqui no Brasil. E galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha tirado todas as dúvidas aí referente a esse mousepad, se ficou alguma, pode perguntar aí nos comentários, que eu respondo assim que possível. Deixa o like para dar aquela força, isso ajuda bastante aqui o canal, se inscreva e até o próximo review.